Fala rapaziada, começando mais um vídeozão no canal, sejam bem-vindos, meu nome é Fernando Vocês já estão ligados onde que eu estou, eu não sei nem te falar, vocês já estão decorando aqui esse ambiente aqui A alma ali Fala galera do canal, galera, tem muitos seguidores do canal que estão vindo aqui e estão ganhando desconto Pois é Rapaziada, hoje é dia de arrancar aquela rabeta original, até que enfim a moto está transferida Amanhã eu vou colocar o escapamento esportivo lá na Otenguine E hoje meu brother Lorin, indústria adesiva, vai trocar ali para a gente tirar aquela rabeta original e colocar a da Ox, beleza? Acompanhe o vídeo e também queria mostrar para vocês aqui, essas peças aqui no chão É de uma BMW S1000RR O rapaz tirou todas as peças para o Lorin colocar o PPF Olha o cuidado aí, mano, com as peças, está vendo? Para não ter perigo de arranhar Essa moto foi toda restaurada, toda pintada E o mais interessante, que o Lorin já tinha colocado o PPF nesse tanque O cara que pintou, pintou por cima do PPF, vocês acreditam? E o 3, está zero Mano, então é isso E a gente vai despachar também essas peças, hein galera? A gente vai ter que ser ridor aqui de fora aí Se quiser desmontar as peças e mandar para a gente Agora é condicionado, a gente vai levar tudo no plástico doido, tá? Uma velha tinta, luz e adesivo E com a qualidade que vocês estão entendendo aí Aí, ó Chama Rapaziada, estava muito ansioso Para fazer essa instalação Porque tem gente que gosta dessa rabeta original Eu não gosto Eu gosto do eliminadorzinho, da outra cara na moto Galera, se tiver alguém no canal aí, ó Que mexe com ferramenta A gente pode ficar perdendo muito tempo, né? Principalmente para não alongar o vídeo Para a gente ser mais objetivos Se quiser patrocinar o canal Mandar um kit de ferramenta aí para essa moto aqui Vai ser bem recebido, viu? E a gente vai estar divulgando no canal Porque aqui, ó Fernando Feri comprou um jogo de chave aqui Só para a gente estar podendo desmontar Porque as minhas ferramentas aqui São específicas para envolvimento Então, assim Fica aí, hein? Vou deixar no ar Fica a dica Se alguém seguidor aí que tiver esperança Que quer patrocinar o canal Pois é Então, quem quiser dessa moral aí Vai ser divulgado, tá? Sua loja, sua empresa E... Tendência é só crescer, mano Vai falar para você que quer ser patrocinador do canal Funciona, tá? Cada vez que eu estou dando bem aqui Eu recebo uma média de 15 a 30 orçamento Só porque viu Às vezes nem a seguidora Ainda que eu estou aleatoriamente Gosto de moto Que eu vi de lá no canal do Fernando E eu começo a me chamar Então, assim Internet é tudo, né, galera? Eu vou fortalecer o canal do Fernando Pra ter muito conteúdo toque Pois é Rapaziada, vocês vão acreditar o que aconteceu Eu chegando aqui no Lourinho, mano Caiu Uma gota de tinta gigante aqui, ó Eles estão pintando ali Num prédio ali Na hora que eu fui entrar A gotona já bateu ali Aí já chegamos Já tiramos rapidão E ficou filé Agora sim a motoca Tá ficando daquele jeito, hein, rapaziada Nó Top demais, hein Aqui, ó Eliminador da Ox Como é que ele vem? Tô vendo? Aí, Ox Ox não tá me patrocinando, não, rapaziada? Eu vou mostrar Aqui, ó Vem tudo bonitinho Você consegue usar as peças originais, né? Receta original Olho de gato A luz de placa Eu sempre usei Ox Nas minhas motos, tá? Vem muito bem embaladinho, ó Vem os parafusinhos, ó Pra instalação, tá vendo? Manual E é isso O Lourinho já tá ali na atividade E, rapaziada Tornando falar com vocês aqui Sobre o PPF, mano Se você não colocou na sua moto ainda Coloca rápido Porque Vocês não acreditam Tanto de pedra que bate na moto na BR, não, velho Eu vindo pra cá Toda hora eu senti no meu capacete Pedra Agora se a moto não tem PPF, velho Você marca a sua moto toda Você falou um negócio interessante O capacete toma muita pedrada? Toma muita pedrada Será que eu dou conta de colocar um PPF Numa peça de tanta curva Deu capacete? Será? Vou fazer um desafio aí, galera Vou tentar jogar Vou tentar Vou prometer pra vocês, mano Vou tentar montar o PPF no capacete Chama, fi Olha lá, galerinha Praticamente Tudo desmontado aí E, rapaziada Igual eu falei com vocês Eu tô fazendo os vídeos tudo direto Sem corte Porque eu tô filmando de iPhone E o iPhone não permite pausa Tá? É tudo direto E se eu parar o vídeo aqui Depois for editar Perde a qualidade Não fica um vídeo 100% Entendeu? Aí, ó Já fica a dica aí, hein? Galerinha, olha a fibra de carbono Na pedaleira Que bonito ficou E é resinado, tá, mano? Adesivo Ficou muito top A mãozinha da indústria de adesivos Todo lugar que eu chego, rapaziada Que os caras veem essa mãozinha ali Já tá ligado que É da indústria Olha os cabos Daqui um dia Daqui um dia a menina do Lorim Tá aqui ajudando ele Ela só fica conversando ali Rapaziada, eu falei com vocês Que o último vídeo seria aquele, né? Antes do escapamento Mas você tá ligado que aqui O bagulho é louco Que é vídeo todo dia Não, e aí é bom você também filmar aí Quer dizer, as pessoas Aí ficam com medo De dar alguma manutenção Eu até aconselho a galera A procurar Alguém que seja Profissional Pra poder tá mexendo nessas motos, né? São motos caras São motos premium Então, assim Mas tem coisa E se vocês observarem No canal aqui, ó Enfim, não tem muita coisa Que a gente faz aqui Que vocês mesmos conseguem fazer, galera Então, assim Não, né? Desmerecendo Cada profissão Mas tem coisa que é fácil Tem que tomar uma lâmpada, né? Fazer uma lubrificação Isso aí Sempre é bom, assim E a partir do momento Que a pessoa começa A deixar na moto Ela começa a identificar O que a moto tem O que a moto não tem Que é muito prático Se levar pra alguém mexer E aí Você acaba Conhecendo A sua própria moto É, galera É muito fio, hein? É muito fio, galera Mas vai dar certo Então, rapaziada No próximo vídeo aí Vamos ver se a gente Faz o desafio lá Do PPF no capacete Pra vocês Acho que ninguém Nunca fez isso aqui, mano Eu não conheço Ninguém nunca fez PPF no capacete E eu acho que vai entrar Na moda isso, rapaziada Porque eu acho que o Lourinho Vai ser o primeiro Aqui na área Fernandão Desmota isso aqui Pra gente Dá pra filmar E desmota Eu acho que não Segura aí Vou colocar aqui Tá com aqueles negócio Aqui Aqui Galera A filha dele Tá lá E olha que doideira O negócio da Ducati Que ele fez Ducati Cosse Você tá doido Rapaziada Pra não ficar muito extenso Esse vídeo Eu volto com vocês Daqui a pouco Vou ajudar o Lourinho Tá Tirar as peças ali Pra cima aqui Fernandão Vamos pra galera ver O que a gente fez A gente desconectou São quatro parafusos aqui Beleza Essa capa aqui Ela é só uma capa Pra dar um acessório Tirando o olho de gato Que fica aqui atrás Então agora a gente vai Desconectar Essas duas peças Pra fazer Desplugar As duas setas Essa luz de placa E a placa E logo após Em seguida Quando a gente for Começar a montar Esse aqui No suporte da Oxi A gente volta com o vídeo E depois termina Com o vídeo final Trazendo a peça Aqui pra cá Isso Então é isso Deixa o like Se inscreve no canal Segue o Lourinho No Instagram E pode agendar Com ele aí Que o homem é brabo Tamo junto E aí E aí Obrigado.